Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você E quando for me avisar, se for verdade Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você E quando for me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Obrigado.